À medida que a vacina vai sendo espalhada pelo mundo afora, algumas notícias importantes vêm chegando. Se você é um daqueles que tá aguardando por novidades, então fica no vídeo que hoje eu vou trazer algo muito importante pra você que pretende viajar nos próximos meses. Então, depois da vinheta a gente tá de volta pra dar uma notícia bem importante. Fala família, tudo bem com vocês? Thiago Assis aqui pra mais um vídeo do Casal Buscar Pé. No vídeo de hoje a gente vai trazer uma notícia bem interessante e a verdade é que é algo que a gente já tava prevendo lá atrás. Eu vou deixar no card aqui um vídeo que a gente soltou há alguns meses, especulando, fazendo algumas especulações, algumas previsões sobre o que viria à frente em relação à pandemia. Pra falar a verdade, a gente é bem pequente. A gente vem acertando algumas recomendações, algumas previsões e a gente faz questão de dizer aqui que se você tá no Casal Buscar Pé, se você tá nesse canal, inscrito nesse canal, com o sininho ativado, você fica sempre muito bem informado. Tudo bem que a gente não acerta sempre, mas parece, aparentemente, que a gente vai acertar mais uma. Saiu essa semana, na verdade, entre ontem e hoje, algumas notícias falando sobre um passaporte de vacinação ou um passaporte de imunização. Nesse vídeo eu vou te explicar mais ou menos o que significa isso, pra que você já vá se preparando psicologicamente pra mais um documento que tem que ser feito aí devido a toda essa confusão da pandemia. A verdade é que a matéria, ela foi divulgada em vários jornais, foi divulgada aqui em Portugal. Eu tô pegando uma matéria aqui do jornal Sapo, tá? É a página executive digest do sapo.pt, tá? O Sapo é um grande site, bem importante aqui de Portugal. É um dos grandes portais de informação de emprego, de busca por itens pra comprar. Ah, o Sapo é uma grande empresa aqui em Portugal, que tem um portal pra vários tipos de situações, pra vários tipos de assuntos. A notícia que ela traz, eu vou deixar aqui do lado pra que você acompanhe. E na descrição também aqui vão estar os links pras outras matérias divulgadas nos outros jornais. Essa mesma matéria também foi divulgada pelo Diário de Notícias, que é um outro importante jornal aqui de Portugal, e também pela CNN Brasil, tá? Foi divulgada no Brasil há uns dois dias atrás, mais ou menos. E é importante que você fique atento às informações que eu vou passar aqui, porque é bem provável que aconteça. Então, já vá se preparando aí. O título da matéria diz o seguinte. A pandemia, né? Não posso falar o nome, porque senão o YouTube vai boicotar a gente, tá? Vacina abre novos horizões. Europa, debate e criação do passaporte da vacinação. Como eu falei anteriormente, a gente já tinha dado uma notícia parecida com essa, de que a medida que a vacinação fosse feita, seria necessário, de certa forma, comprovar se você foi vacinado ou não. A verdade é que, no momento em que a gente ouve tanta gente falando que não quer se vacinar, eu acredito que isso possa ser levado à frente. E vou trazer aqui na matéria uma comprovação de que tem vários órgãos importantes, vários países importantes aqui da União Europeia já conversando sobre isso. Lendo a matéria. A matéria é do dia 30 de dezembro, no caso hoje, saiu às 12h24 da manhã, tá? É assinado por Mara Tribuna, o nome da repórter, da jornalista. Diz o seguinte. Os países da União Europeia começaram a vacinar os primeiros grupos, né, contra a pandemia, com um debate emergente em cima da mesa. Se devem ou não criar um passaporte essencial para atravessar fronteiras. Basicamente, seria um certificado atestando que você já foi vacinado, tá? E que você, teoricamente, está imune à questão da pandemia. França já manifestou as suas dúvidas sobre um passaporte imunológico que restringe a circulação de viajantes dentro e fora da União Europeia. O certificado seria aceitável como prova de que a pessoa foi vacinada e, portanto, não precisaria de ser testada ou colocada em quarentena chegada a um país, de acordo com a ata da reunião do Comitê de Segurança da Saúde da Comissão Europeia. Basicamente, a União Europeia tem se reunido em várias reuniões para traçar os próximos passos do que poderá acontecer, tá? Nesses meses que estão vindo aí, no decorrer da vacina que está sendo divulgada, que está sendo espalhada pelo mundo, né, principalmente aqui na União Europeia. A gente já colocou matéria aqui no canal também, uns vídeos falando sobre a quantidade de vacinas, de doses da vacina que a União Europeia comprou para poder dividir entre os países membros. Algumas dessas vacinas já, na verdade, já chegaram a Portugal, já estão a caminho de Portugal também. Portugal, nessa altura, pessoal, de hoje, dia 30, já vacinou milhares de pessoas, tá? Muitas pessoas foram vacinadas, principalmente os profissionais da saúde que foi o primeiro setor ali que recebeu a vacina. Então, aí, bastante gente já foi vacinada e mais vacinas vão chegar no decorrer aí da entrada do próximo ano. E aqui está dizendo que a França, que é a União Europeia, está participando dessas discussões e que, basicamente, esse certificado, esse passaporte de vacinação, esse passaporte de imunização, seria utilizado para que as pessoas não tivessem mais a necessidade de fazer o exame do PCR, que é o exame que está sendo exigido para entrar em alguns países. E agora, no Brasil também, né? Quem vem da Europa para o Brasil, quem sai da Europa e vai para o Brasil, também está sendo exigido esse exame. É o exame do PCR. E também, essas pessoas que tiverem esse certificado, esse passaporte de imunização, eles não vão precisar, teoricamente, de fazer a quarentena em alguns desses países. Então, eu acho que é importante. Espanha manteve uma posição semelhante, recordando que os testes PCR negativos atualmente exigidos aos viajantes de outros países já poderiam não ser necessários com a existência do certificado. A posse desse documento deixaria, sim, de ser requisito obrigatório e tornar-se-ia um incentivo para que as pessoas fossem vacinadas. É importante isso aqui, como eu falei anteriormente. A gente vem ouvindo muitas pessoas dizendo que não vão ser vacinadas, que não querem ser vacinadas. Muitas delas vítimas aí, muitas delas de fake news e também de informações aí desencontradas, difundidas por pessoas que vão contra o que é dito pela ciência. A verdade é que a gente sempre vai encontrar pessoas dos dois lados, pessoas que querem tomar e pessoas que não querem tomar. Só que nesse momento a gente tem que meio que pesar. Eu não vou me posicionar aqui porque cada um sabe sobre si. A verdade é que eu, Thiago, e acredito que a Carol também, na primeira oportunidade a gente vai tomar vacina para ficar imune desse vírus porque a gente não sabe como é que o nosso corpo vai reagir caso a gente pegue esse vírus indo mal. Basicamente, o que eles dizem aqui é que esse passaporte seria um incentivo para que as pessoas realmente se vacinassem e recebessem o passaporte e poderiam viajar livremente sem precisar apresentar exame do PCR e também sem precisar fazer quarentena em alguns países que são exigidos. Então, acho interessante a discussão. Também a Bélgica é a favor de algum tipo de certificação de vacinação, mas preferia que fosse feito globalmente com a participação da Organização Mundial de Saúde, OMS. Importante, a Bélgica tem opinião fundamental, até porque a cúpula da União Europeia se reúne na Bélgica, então é a partir de lá que geralmente das reuniões da União Europeia que saem essas decisões. Porém, a Bélgica vai um pouco mais longe, sabe? Um pouco mais além. Basicamente, ela indica que esse certificado seja feito a nível global e não somente dentro da União Europeia. Isso eu acho que é muito importante. A verdade, gente, a minha opinião pessoal aqui, eu acho que é um caminho sem volta. Uma hora ou outra, essa questão do passaporte da vacinação, da imunização, vai ser feita. Porque como é que a gente vai conseguir deduzir que uma pessoa ou outra está imune ou não à questão da pandemia? Muita gente não quer se vacinar e as pessoas que não quiserem se vacinar não vão ter acesso a esse passaporte, a esse certificado. E aí não vão poder viajar. Então, assim, ou você se vacina e ganha a certificação que foi vacinado ou não viaja. Basicamente, muitos países, eu acredito que vão restringir a entrada de pessoas que não tenham esse certificado de vacinação. Um passaporte de vacinação não seria um documento recém-criado. Mas utilizaria para esse efeito o chamado certificado de imunização, sobre o qual a Comissão Europeia e os Estados-membros já têm vindo a negociar nos últimos dois meses. Ou seja, há dois meses que já estão ocorrendo conversas sobre essa questão do certificado de imunização. Eu acho isso bem importante. É um documento que vai fazer alguma diferença aí no combate à questão da proliferação da pandemia. A principal função prevista para esses certificados passa por recolher dados relativos à vacina, né? Tipo, dose, datas, entre outros. No momento em que tem tantas vacinas sendo distribuídas, a pessoa vai ter determinado ali naquele certificado qual tipo de vacina ou qual dose que ela tomou daquela vacina. É interessante. Vai ser mais ou menos como se fosse o nosso cartão de vacinação, pessoal. Então, assim, eu acho que não faz muito sentido, sabe? Uma pessoa que desde criança é vacinada contra todo tipo de doença e tem o cartão de vacinação todo carimbado lá, cheio de carimbo, se recusar a tomar a vacina agora. Mas cada um sabe de si. Esses dados, né, eles vão servir para completar informações que ainda não são conhecidas, como quanto tempo vai durar a imunização contra a questão do vírus. A gente não sabe ainda quanto tempo as vacinas fazem efeito para imunizar as pessoas. Então, é importante que esse certificado vai passar essa informação também. Segundo um porta-voz da Comissão Europeia, né, citado pelo El País, a utilização de certificados para aprovar o Estatuto de Vacinação dos Cidadãos é um instrumento prioritário para assegurar a saúde da população durante o regresso à normalidade. Como eu falei, é quase que inevitável que isso realmente aconteça, por isso que eu quis trazer um vídeo para vocês aqui. Após o fracasso da União Europeia na primeira vaga da pandemia, com os países a fecharem unilateralmente as fronteiras, basicamente alguns países fecharam as fronteiras sem comunicar a outro país ou sem perguntar se poderiam fechar ou não, se deveriam fechar ou não, decidiram cada país se fechar ali na sua sem se preocupar com o outro do lado. A comissão alcançou grande sucesso com a compra conjunta de vacinas para todos os países e a sua distribuição equitativa de acordo com a população. Essa parte é importante porque a União Europeia, os 27 Estados-membros, a cúpula da União Europeia, adquiriu aproximadamente 300 bilhões de doses da vacina e fez com que as vacinas fossem distribuídas para cada país de acordo com a população. É por isso que Portugal já tem a leva de vacina dela, basicamente, de acordo com a população, Portugal vai, de certa forma, receber uma quantidade menor que outros países, porque Portugal tem 10 milhões de habitantes, 11 milhões de habitantes, entre esse número aí, enquanto outros países têm 60 milhões, 70 milhões, tem muito mais pessoas do que aqui. Mas as vacinas vão ser distribuídas de acordo com a população. E, na mesma hora, basicamente, todos os países aqui da União Europeia, e, de certa forma, que fazem parte da União Europeia, já receberam parcelas de vacinas. É agora muito importante que os planos de imunização sejam devidamente desenvolvidos e que os países mantenham uma posição comum sobre questões de como vai ser a utilização da vacinação. A sensação em Bruxelas, no entanto, é que ainda há tempo. A porcentagem da população vacinada permanecerá pequena durante muitos meses, pelo que durante esse período é lógico que as medidas atuais permaneçam em vigor e que possa ser finalizada uma posição comum. Basicamente, como eu falei, o link da matéria está aqui na descrição, eu coloquei aqui para vocês acompanharem comigo, mas é muito importante a gente saber que é bem provável, eu acredito aí que pelo menos uns 70% ou 80% de chance desse certificado ser implantado na União Europeia, não só na União Europeia, mas em todos os países que passaram por essa dificuldade. Até porque, só de olhar para a pessoa, a gente não consegue distinguir se a pessoa foi vacinada ou não, ou se a pessoa já teve o vírus ou não. Então, é bem provável que, a partir do momento em que você seja vacinado, você receba um certificado, um passaporte de imunização, um passaporte de vacinação, para que você tenha liberdade de entrar em outros países. Informação muito importante, se você pretende viajar, é bem provável que você tenha, que tenha acesso a essa questão da vacinação e, posteriormente, desse passaporte. A gente só basta esperar aí, para saber como é que vão decorrer as conversas e se isso realmente vai se concretizar. Acredito que essa informação é fundamental, é muito importante, todos os links das outras matérias estão aqui embaixo, tá? Não acredite no que eu falo, apesar de eu ter lido, mas acesse as matérias, leia você mesmo, você consegue acessar daí, tá? Está todas as matérias aqui no link, na descrição do vídeo. Um grande abraço, aqui no Casal Buscapé, no canal do Casal Buscapé, você está sempre muito bem informado, sabe? Uma notícia importante a gente traz para você, eu acho que essa notícia aí é fundamental, tá? Então, vamos torcer para que no Brasil as coisas comecem aí, a vacinação decorra bem, que o governo consiga vacina para todo mundo aí, para que a galera que está querendo viajar possa estar livre aí nos próximos meses, tá? Um grande abraço, a gente se vê amanhã em mais um vídeo aqui no canal do Casal Buscapé. Lembrando, Casal Buscapé, você está sempre bem informado, tá? Um grande abraço, galera. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho